Música Boa tarde, em primeiro lugar, cumprindo assim uma rotina, mas apesar disso não sendo apenas rotina, ou um cerimonial, quero agradecer o convite para falar aqui, a Maria Ângela e especialmente a Lúcia, que me quebrou vários galhos, me fez vários favores nesse meio tempo. Acho que eu posso começar dizendo o seguinte, que tendo chegado à melhor idade, eu decidi há algum tempo, mas não sei se vou continuar nessa tarefa, é falar explicitamente de uma questão que eu acho que é uma questão grave, grave, de uma certa maneira, na nossa academia, que é um pouco a falta de debate. Então, vou ler um texto que fala disso, no que se refere a uma relação específica entre análise do discurso e linguística de texto. De manhã, eu ouvindo as pessoas falando aqui nessa mesa, pensei, não, tem mais debate do que eu imagino que há, ou talvez haja mais debate em certas áreas do que em outras. Então, vocês julgarão, espero ser adequadamente entendido. Está bom? Então, meu objetivo, também peço desculpa por atuar à moda antiga, vou ler um texto no papel, isso é sem PowerPoint, etc., porque eu sou um adepto absoluto da lei de Murphy. Eu sempre penso que, se eu preparar um PowerPoint, vai faltar energia elétrica. Então, eu vou dizer. Então, meu objetivo nesse trabalho é apresentar informalmente as questões teóricas e algumas empíricas centrais que dividem as teorias de texto e as de discurso. Meu argumento, nada novo, é que elas não são equivalentes nem complementares e que não são simplesmente duas maneiras de fazer a mesma coisa. Eventualmente, trata-se de explicações concorrentes para os mesmos fatos. Mas, em geral, mais do que isso, trata-se de teorias ou de conjuntos de teorias que funcionam paralelamente, sem intercâmbio e mesmo sem debate. Essa característica não deixa de ser curiosa, porque pode dar a entender que não há interesse em resolver, de fato, determinados problemas, mas apenas em que as duas comunidades discursivas sobrevivam, cada uma resolvendo à sua maneira os problemas que formula para si e nos seus termos. O sonho desse texto, o sonho que eu pus aqui entre aspas, é que, por alguma razão, passe a haver, ele provoque, um início, digamos assim, de um debate sobre as diferentes soluções para problemas semelhantes. Mas essa afirmação não resulta de nenhum traço de otimismo. Eu posso parecer otimista, mas, em geral, eu me defino como realista, não como um pessimista. O realismo é uma variante do pessimismo. Nos estudos de texto e de discurso, essa terminologia vai, aos poucos, se fixando, em certos casos, em detrimento dos termos análise do discurso e linguística textual ou do texto, há aspectos que se superpõem e para os quais as palavras texto e discurso podem ser ou têm sido eventualmente intercambiadas. Aqui a ênfase é no eventualmente. Mas há questões para as quais é de relevância crucial distinguir entre as denominações, que não são duas por mero acaso, e também propor quadros teóricos claros de cada uma delas, eventualmente mencionando suas diferenças. Às vezes, é absolutamente necessário explicitar, ou explicitar de novo, quais são os problemas concernidos ou fundamentais e quais são deixados de lado ou postos em segundo plano por cada uma das teorias. Eu ponho aqui teorias entre asso, porque, na verdade, tanto de um lado quanto de outro, há um conjunto de teorias que são mais ou menos próximas, dependendo de um conjunto de circunstâncias. Antes de mais nada, creio que vale a pena fazer uma observação relativa ao que poderia parecer mera casualidade ou simples questão de palavras, mas que, de fato, é bem mais do que isso. O termo discurso é frequentemente empregado em trabalhos de linguística textual e até mesmo nos de sociolinguística e de análise da conversação, em acepções que não se aproximam das que são consideradas relevantes pelos analistas de discurso, por mais que haja diferença entre as diversas teorias que adotam ou adotaram essa denominação. Esse fato parece ser sintoma de um certo prestígio, que requer explicação mais detalhada, do termo discurso e dos sentidos que lhe são associados e que a palavra texto não evoca. Uma hipótese é que o termo discurso implica ou supõe um desejo de afastar-se do que soa como sendo apenas linguístico e de aproximar-se do que soa como social, ou cultural, ou psicológico, ou mesmo ideológico. As linguísticas de texto deixaram há bastante tempo de ser apenas linguísticas e se tornaram, em boa medida, fortemente marcadas pela psicologia cognitiva e mesmo pela atenção a outros problemas, originariamente não textuais, em sentido estrito, isso é, não ligados a questões como coerência e coesão, por exemplo, como, por exemplo, o tópico da intertextualidade. Isso aqui não era uma preocupação típica das teorias de coesão ou de coerência. Creio que foi essa expansão que fez com que discurso parecesse um termo não incompatível com textualidade. Penso que não deveria mesmo ser, mas por outras razões. Talvez um espaço para uma compreensão mais adequada desse fenômeno, que, a meu ver, como disse, não é banal, porque indica opções diversas dos estudos da linguagem, sejam as abordagens dos gêneros. Um lugar crucial de passagem é que é a questão dos gêneros. No sentido textual discursivo, claro. A questão revitalizada por Bakhtin tinha, na obra do pensador russo, claríssimos ingredientes que ultrapassavam a questão da estrutura interna do texto, ou simplesmente da estrutura do texto. Dado decisivo ou constitutivo do gênero, é seu pertencimento a uma esfera ou a um campo. Resta verificar em que medida esse algo mais, isto é, pertencer a uma esfera, está presente, ou alternativamente, ocupa o primeiro ou, pelo menos, o segundo plano nas abordagens que atualmente se fazem da questão. Conforme se trate de uma ou de outra escolha, colocar gênero em primeiro plano ou não colocar, tratar diretamente da língua, da língua, como se não houvesse a questão dos gêneros, por exemplo, ou das esferas, ela indicará até que ponto se incluem, de fato, no próprio objeto do estudo, as questões que são também, ou originariamente, sociais ou históricas, como é a questão do gênero. Ou se elas são acrescidas ao núcleo duro de uma teoria como um elemento a mais a ser considerado e a ser explicado, então, por uma teoria específica de outro campo. Isso é, explicar os gêneros a partir de uma teoria do texto, com as questões tradicionais das teorias do texto. O exemplo mais claro desse emprego de discurso que ocorre nos trabalhos de linguística de texto ou de análise de conversação. O exemplo claro desse emprego do termo discurso ocorre nos trabalhos de linguística textual ou de análise de conversação, que consideram central a problemática da referenciação, tal como definida em Mondade de Bois, e implementada no Brasil, principalmente por Markussky e Koch, nitidamente em oposição a uma real ou suposta postulação da relação direta entre as palavras e as coisas, vale dizer, a uma solução linguística ingênua, sem enunciação, sem relação internacional ou dialógica, etc., para a questão. O adjetivo discursivo tem quase sempre, nesses trabalhos, um sentido muito diferente do que tem a mesma palavra, por exemplo, em Foucault, em Pecheu, em Mengenot, e mesmo em Charoudot. O processo de referenciação é concebido pela linguística de texto como sócio-cognitivo, por um lado, mas, por outro, está ligado a processamentos individuais ou, no máximo, interacionais, admitindo-se que o sentido ou as diversas alternativas de referenciação, se há diversas nomeações, predicações, etc., possam ser negociadas, eventualmente, durante o próprio processamento online da conversação, portanto, entre dois interlocutores empíricos. Como se vê, a ênfase recai sobre a cognição, por um lado, ou sobre as opções individuais, por outro. Se a análise do discurso considerar os mesmos dados para análise, voltará a ser olhar para o que ela considera fatos históricos, não opções individuais, mas pressões de um campo ou de uma formação discursiva. As diversas maneiras de referir-se a um objeto, do mundo ou do universo de discurso, serão buscadas pelos enunciadores no interdiscurso, na memória discursiva, e não selecionadas pelo enunciador, muito menos produzidas por ela, segundo critérios da teoria, da formação discursiva, ou do campo em que o discurso é produzido. No final, dou dois exemplos, mas eu podia mencionar um agora rapidamente. Em quase todos os noticiários que a gente vê na televisão, quando acontece uma ação, digamos assim, ilegal, violenta, ou qualquer coisa do tipo, realizada por jovens, os jovens são retomados, logo depois da notícia, de maneira diferente. Por exemplo, se é um pessoal que desce de uma comunidade, e apronta alguma na zona sul, digamos assim, em seguida, o Bonner diz, os bandidos foram perseguidos pela polícia. Se a ação for produzida por jovens da Barra, que, por exemplo, batem numa empregada doméstica, mas porque pensavam que era uma prostituta, na sequência seguinte, a Fátima Bernardi diz, os jovens estudantes. Então, essa seleção, os bandidos, os jovens estudantes, não é negociável. Não é negociável. Ele é tanto mais bandido, quanto mais pobre e mais preto, e tanto mais jovem estudante, quanto mais branco e mais de classe média. Então, a análise do discurso e as teorias de texto, nesse sentido, dão tratamentos absolutamente incompatíveis. Eu não estou querendo dizer aqui que uma solução é a melhor que a outra. Eu tenho uma preferida. Mas são nitidamente, digamos, lugares em que as duas teorias se confrontam. Se fosse, digamos assim, física ou biologia ou cirurgia, só uma das alternativas provavelmente seria aceitável. Esse trabalho, como foi dito acima, pretende comentar um conjunto de opções que diferenciam as teorias de texto e as de discurso, na medida em que elas oferecem explicitações claramente distintas para determinados problemas. Essas teorias consideram cruciais explicações ou psicosociológicas, num caso, ou históricas, no outro. Consideram a memória ou em termos cognitivos ou em termos psicanalíticos e ou históricos, conforme o caso. Consideram fundamental um corpus institucional, mais frequentemente escrito, associado a formações discursivas, a campos. Esse corpus é literário, esse corpus é científico, etc. E, de outra parte, se considera fundamentalmente um corpus oral, oral ou textual, mas, digamos, mais passageiro, tipicamente mais passageiro. Por exemplo, o da mídia. Mas, não necessariamente na mídia, a coluna de economia. Onde, por exemplo, pode-se ver muitas vezes a expressão o remédio amargo para a inflação foi o aumento dos juros, mas nunca o medicamento. Embora, numa revista que anuncie, por exemplo, um remédio novo para rinite, o produto possa ser chamado, alternativamente, de medicamento, remédio ou produto, mas, lá em economia, é sempre o remédio amargo. Não tem o medicamento amargo para a inflação. Então, não há uma seleção livre. Ela é imposta pelo campo. Imposta, ou quase imposta, poderosamente condicionada pelo campo. Também há uma diferença na maneira como se trata da legibilidade dos textos ou da figura do leitor. A legibilidade dos textos para a análise do discurso é uma questão, digamos assim, histórica, social, associada a grupos relativamente distintos numa sociedade, conforme o grau de escolaridade ou de exposição, etc., que se supõe que eles são submetidos. Enquanto que, na linguística textual, são perfeitamente possíveis testes de leitura que levam em conta leitores empíricos, ou leitores empíricos. Para a D, o leitor e o autor são figuras discursivas. E, para a linguística de texto, eu diria, talvez eu esteja criando aqui um simulacro, mas, depois... É um autor, um falante empírico e um leitor empírico. Então, há uma diferença absoluta de divisão, digamos, de pontos de vista. Frequentemente, trabalhos nesses campos apresentam traços marcantes de ecletismo. Nem sempre é verdade com o mesmo grau ou com a mesma sem cerimônia. As diferenças básicas entre eles são de três tipos. Há trabalhos que adotam ou dizem adotar perspectivas associadas a diversos autores, ora mais, ora menos compatíveis. Bons exemplos são Pechet, Foucault e Batin. O Barones fez um trabalho antigamente em que ele dizia que uma grande parte dos análises do discurso começam assim. Vou apresentar um trabalho de análise do discurso, isto é, seguindo Pechet, Foucault e Batin. Mas como se eles são tão, digamos assim, tão diferentes? Ele tentava explicar lá do que é que se tratava. É uma leitura curiosa. É que provavelmente informa um grupo que estão, digamos, de um lado, por oposição, digamos assim, ao Chomsky, por exemplo, mas que entre si também tem muitas diferenças. Não sei se eles almoçariam juntos, cotidianamente, ou se um leria o outro. Talvez não. Por exemplo, acho que o Foucault não lia o Pechet. Acham. Mas o Pechet lia o Foucault. Ou, enfim. Então, essa é uma diferença. É uma diferença. Outra diferença é há trabalhos que adotam perspectivas que também possam ser, que talvez possam ser compatibilizadas, mas que exigem um trabalho de compatibilização explícito. Sempre por fazer. São exemplos diversos, na verdade, numerosos, trabalhos que incorporam tanto teses da pós-modernidade às problemáticas formuladas pela análise do discurso, que nitidamente não era uma teoria pós-moderna. Acho que era moderna. Se é que há pós-modernidade, que muita gente acha que há é uma modernidade tardia. Ainda somos modernos, ainda não somos eternos. Não sendo claro, por exemplo, se uma categoria como o sujeito da pós-modernidade é compatível com uma categoria correspondente em Foucault, Pechet ou Bakhtin. Eu acho que não. Eu acho que para você dizer que, primeiro, que há um sujeito da pós-modernidade, segundo, que ele é compatível com o sujeito do Foucault, você tem que provar essa compatibilidade. Eu não sei se o Foucault falaria de um sujeito da pós-modernidade. Tenho sérias dúvidas. Tipo, imaginando ao que é que ele se dedicou, loucos, presos, acho que ele não se dedicaria à moda, eu suponho, ao piercing. Acho que não. O corpo, para ele, era uma outra coisa. Não era um lugar onde se pendurava um piercing. Eu acho, mas posso estar errado. Estou, assim, um pouco provocando. Há numerosos trabalhos que misturam claramente e, aparentemente, como se pudessem ser apenas somados, procedimentos, hipóteses e axiomas oriundos de teorias bastante diferentes entre si e seus fundamentos mais característicos. Por exemplo, fazem introduções ao trabalho citando, digamos, as teses de Marcus, de Bakhtin e de Mengenot sobre o gênero, que não são. As do Bakhtin e do Mengenot acham que são compatíveis. Isto é, o Mengenot opera com uma noção bakhtiniana. O Bakhtin, claro, não leu Mengenot porque morreu antes. Não dá para dizer Bakhtin concorda com o Mengenot, como às vezes. Não pretendo concluir que há teorias melhores do que outras. Assim, pelo menos em público. Nem que, nem que, se as houvesse, nem que, se as houvesse, deveria haver alguma pressão ética para que as menos boas fossem abandonadas em favor das melhores. Jamais diria também que algumas não deveriam mais receber financiamento. Claro, seria horrível. Mas, observe-se que, eventualmente, em física, isso poderia acontecer. Digamos, se alguém falar hoje que quer pesquisar, não sei, o fim do mundo, ufologia, talvez não obtenha verba de uma agência de fomento. Claro que estou fazendo uma comparação absolutamente radical. Nem por isso eu vou deixar de, enfim, indicar que eu acho que há casos em que a balança vai mais para um lado do que para o outro. A diferença fundamental entre linguística de texto e análise do discurso está clara em duas ou três questões filosóficas. Uma diz respeito ao sujeito, isso é, quem é esse cara que fala? Para linguística de texto, explícita ou implicitamente, o sujeito é, mais ou menos, descendente da concepção cartesiana de sujeito, ou kantiana. A modulação que se ouviu falar hoje, mas seria kantiana. Ou então, com a cresce em modo social. Talvez, lúriano, acho que lúriano, mais do que piagetiano, na perspectiva da Margarida. Se bem, eu gostaria mais, gostaria de ouvir muito diretamente, o meu psicólogo é o Lúria. Algo assim, não só um sócio psicólogo. É uma unidade de consciência e de saber. Locutores e leitores são concebidos como, ou muito aproximadamente, como falantes e leitores empíricos. Você vê, de vez em quando, nos textos, se o leitor desconhecer a conexão entre, ele não consegue ler esse texto. Ou seja, está falando do leitor individual que está lendo esse texto. Que não é uma preocupação da AD. Ela pode estar errada, não tendo essa preocupação, mas há uma diferença de tratamento. Na linguística textual, não há categorias específicas para referir-se aos indivíduos, por um lado, e às personagens textuais ou discursivas. Ou então, são meio genericamente o falante. Mas o falante, você não sabe bem se é o que fala ou o cara que tem competência para falar. Ou seja, as duas categorias se encavalam. Essa caracterização, que eu sei que é sumária e simplificada, pode ser claramente atestada nos trabalhos de análise de conversação, cujas diferenças filosóficas de fundo em relação à linguística de texto praticamente inexistem. A consideração da memória e da atividade inferencial são outros elementos que confirmam essa concepção, frequentemente não explicitada no próprio interior da teoria, cuja psicologia deve ser visitada nos textos próprios dessa disciplina. O locutor está na fonte do texto e o leitor na origem da leitura. O leitor é o cara mesmo que lê. É isso que quer dizer leitor. Que não tem nada a ver com o que quer dizer leitor, por exemplo, Humberto Eco e assim por diante. Para a D, talvez essa seja a sua tese mais conhecida ou repetida, pelo menos, o sujeito é concebido como um efeito, um efeito do campo, da ideologia, marcado pelo inconsciente e pela ideologia. É dividido, disperso, o que significa que no que se refere a seu saber, a memória, a manipulação dos textos, as atividades de interpretação, é marcadamente concebido como um efeito. Isto é, ele está lá num lugar e lá ele lê os textos que são feitos de uma certa sociedade para ele ler. Por isso, digamos, as publicidades da manhã são sobre Danoninho e as da noite são sobre whisky. Porque é para um leitor diferente. Claro que pode ter um senhor vendo propaganda de Danoninho. Um senhor de 60 anos pode ler a superinteressante, mas o leitor postulado pela superinteressante tem 16 anos e está no segundo colegião. É para ele que é superinteressante e é feito. Por isso que as metáforas são aquelas, por isso que as cartas de leitor são aquelas, por isso que a resposta da carta de leitor é, meu querido, acho que você não entendeu direito. Coisa, certamente, que você não encontra na Folha de São Paulo, no JB, nem na revista FAPESP. É completamente diferente. Então, o sujeito é, digamos, um sujeito posto ou para falar ou para ler ou para ouvir numa situação configurada socialmente, nunca individualmente. Outra diferença fundamental, a linguística de texto considera qualquer texto como texto, ou seja, o texto é a categoria primeira, quando não é, de fato, a língua, a língua, às vezes nem é o texto. Mesmo que o mesmo autor seja alguém que trata também de gênero, frequentemente, quando ele escreve sobre referenciação, ele esquece que, no outro texto, ele falou de gênero. Quando ele discute a referenciação, ele não diz na poesia, a referenciação, no texto jornalístico, no editorial. Ele diz, a referenciação, é como se tudo fosse simplesmente um texto. Eu creio que essa é uma constatação que se pode fazer lendo os textos que discutem isso. Eles não dizem, aqui a referenciação se explica porque se trata do gênero tal. É uma outra forma de retomar um indivíduo do que se falou, um grupo do que se falou, sem fazer valer o fato de que é, por exemplo, um jornal, uma bula, ou um contrato. É assim. Isso aqui foi retomado assim. Então, texto como texto, seja como categoria primeira, sem questionar a sua natureza ou determinado traço que o caracterize, se sua natureza é condicionada de alguma forma pelo campo ou esfera em que esse texto é gerado e circula. Trata-se de questões de coerência ou de referenciação, os fratos são analisados independentemente de explicitar se tal traço é ou não característico de certos tipos de textos, por exemplo, dos poéticos ou se é poético ou científico. Para D, a consideração do campo é fundamental, do campo ou da sua contraparte que é a formação discursiva. Se é uma certa versão política, se é uma certa versão religiosa, etc., é constitutiva das possibilidades de referenciação que o locutor pode fazer. Para as análises discursivas, o ponto de partida é a inscrição institucional do texto, tanto quanto do enunciador. Um poema é coerente por razões que não valem necessariamente para um paper ou para um schiste. As discussões sobre gêneros textuais levadas ao cabo no interior da linguista textual poderiam modificar essa divisão. Porque a linguística de texto incorporou um debate, uma análise sobre a questão do gênero. Eu diria que se ela fizesse valer a questão do gênero quando discute a referenciação, ela chegaria a resultados diferentes. Acho. Essas duas diferenças explicam a tendência da linguística textual a aceitar determinadas formas de negociação ou de produção de sentido, de base internacional, o que é basicamente inaceitável para a análise do discurso que concebe o sentido como derivado de unidades como as formações discursivas ou os campos. Como negociar sentidos jurídicos ou científicos a não ser com outros discursos jurídicos ou científicos? Outra questão paralela e talvez ainda mais crucial. Posicionamentos diferentes negociam sentidos? Digamos, a gente está num período eleitoral, vai ser muito difícil que os dois candidatos da presidência caracterizam da mesma maneira o mesmo fenômeno social. Um vai dizer, por exemplo, que viveríamos na era do orelhão e outro diz, vivemos na era da banda larga. Os dois dão uma bela exagerada para a sua opção da maneira de olhar para o problema da telefonia. A Dilma não pode dizer, ah, a gente, se não tivesse privatização, viveria na época do orelhão. E o Serra não poderia dizer, hoje tem um monte de banda larga, porque não pode. Não são a Serra e a Dilma. É um candidato de um partido que não pode dar força para o outro. Ele não pode. Secretamente, tomando banho, ele pode até pensar, mas ele não pode dizer isso nem no debate, cara a cara, nem na propaganda em que um não fala com o outro. É impossível. Outra questão paralela e talvez, basta ver debates políticos, religiosos, jurídicos e outros, mesmo alguns científicos, para verificar que tal negociação é rara ou impossível. Essa diferença, ao mesmo tempo que decorre disso, implica uma outra. A linguística de texto trata do leitor empírico. Uma leitura será bem um mal sucedido no que for relevante em decorrência de certas competências do leitor, na verdade, dos leitores reais. Tanto é assim em que experimentos para medir o sucesso em sucesso de leituras fazem todo o sentido para a linguística textual. Mas, certamente, não fariam sentido para a D, porque para a D, na verdade, para todas as teorias para as quais a questão da enunciação é crucial, o leitor é uma personagem discursiva. O leitor é sempre o leitor postulado pelo texto. Ainda como decorrência dessas diferenças, uma outra é fundamental, diz respeito da concepção de memória. Para a linguística de texto, a memória é, de certa forma, pessoal, enquanto que para a D é um conceito marcadamente institucional e histórico. Para a linguística de texto, memória se aproxima de lembrança mais do que de arquivos, para usar definições não necessariamente claras. O que seria lembrança, o que seria um arquivo. O famoso exemplo, a caravana chegou a Vodê e ao anoitecer a torre estava iluminada, a linguística cognitiva supõe uma capacidade do leitor individual de estabelecer essa ponte, porque ele conhece, tem o conhecimento do mundo, entre aldeias, tem igreja, igrejas sem torres, torres podem ser iluminadas. A análise do discurso não vai nunca pensar nesse sujeito individual. Ela vai dizer assim, posso falar de coisas desse tipo, porque todo mundo já viu um filminho ou um desenho animado ou viu uma figurinha num livro de história medieval, no qual há uma vila que tem lá o Banco do Brasil, a Casa das Pernambucanas e a Matriz. Então, isso está na memória de todo mundo, não na memória de ninguém especificamente, faz parte da memória dos ocidentais desde 1300. E é para esse público que o texto fala, segundo uma concepção. Uma incursão mais detalhada no campo mostrará que essa diferença se manifesta claramente também quando se trata de memórias de longo ou de curto prazo. Memória de trabalho é uma noção que não faz nenhum sentido para a análise do discurso, mas faz sentido para teorias de leitura de versão, digamos assim, cognitiva. Outra diferença é o tratamento da intertextualidade. Para a linguística de texto, coerentemente, o prefixo inter só se aplica à intertextualidade e não se aplica, por exemplo, à interdiscursividade, porque, obviamente, o problema do discurso não se põe. Para a análise do discurso, a distinção entre interintextualidade e interdiscursividade é decisiva. Mas não se trata apenas de distinguir dois fenômenos onde, para a linguística de texto, há um só. Para a análise do discurso, trata-se de subordinar a intertextualidade à interdiscursividade. Ou seja, para a análise do discurso, só a forma de citação do outro, do outro, no interior do texto do um, do locutor, se define, não pela competência do cara, por quanto ele lê ou por sua boa vontade, se define pelas regras que permitem citar. Digamos, num texto de análise do discurso, da escola do Pechet, não se cita nenhum psicólogo. Por quê? Porque, para essa teoria, o psicólogo é citável pelas outras teorias. Eles citam a psicanálise. O psíquico, para a análise do discurso, é a psicanálise. Então, você vai ver lá Lacan, mas não vai ver nenhum psicólogo. Piaget. Como Piaget? Piaget é um psicólogo. E isso é tratado como o ismo, o psicologismo, que também é, evidentemente, um simulacro, mas é um exemplo muito claro. Me lembro de uma mesa em Belo Horizonte há algum tempo. Havia vários analistas do discurso fechando um congresso e um deles dizendo assim, claro que temos diferença entre nós, mas, no fundo, no fundo, somos todos analistas do discurso. E o outro disse, sim, todos usamos o mesmo rótulo, mas olhe a bibliografia de cada um. Você vai ver que ela não é comum. Ou seja, então, cada citação é uma citação determinada pela teoria que você adota, se se trata de uma teoria. Ou pela ideologia a que você se submete ou que te captura se for uma ideologia. Então, pessoas de esquerda citam as de esquerda, pessoas de direita citam a direita. O Plínio de Arruda Sampaio não vai citar o Roberto Campos. Está certo? Não vai citar o Roberto Campos. Bom, não sei se... Ah, acho que tem alguém que citaria. Não vou dizer quem é. Então, para der o interdiscurso, comanda o intradiscurso. O que significa que aquela correferência que você estabelece é decidida pela ideologia. Se aqueles jovens rapazes são bandidos ou são estudantes? Isso é definido pela sua ideologia e não por você. Então, o cara pode achar que ele é bonzinho, mas ele chama alguns de bandidos e outros estudantes. Bom, isso pode não dar cadeia para ninguém, mas você pode dizer, então, vou mudar de canal. Não quero mais ouvir esse fulano. Por exemplo, ou dizer, ah, esse é o meu canal. Porque aqui ele chama os caras pelo nome. Esse cara é um bandido. Não é verdade? Então, mais do que isso, para D, sempre há interdiscursividade, mesmo que um texto não mencione outro. Essa é uma questão interessante. Para Nássio, o discurso, todo e qualquer enunciado que se profira está em relação interdiscursiva com o outro. se você lê no manual de, sei lá, de astronomia, astrologia não, mesmo que seja no segundo ano primário, que está escrito assim, a Terra é redonda, esse enunciado se opõe, hoje, claro, de maneira não grave, ao enunciado, a Terra é plana. Hoje, isso não é grave, mas, há um tempo, deu fogueira. Há um tempo, isso dava fogueira. Então, dizer uma coisa é sempre negar a sua oposta, modalizar a sua oposta, fazer um pequeno ajuste na sua oposta e assim por diante. Bom, uma outra diferença rápida. Não é casual, não é casual, embora não seja determinante, que a linguística de texto e análise do discurso lidem tipicamente com córpura diferentes. Não é casual. Por quê? Porque, quanto mais institucional é um corpus, mais claramente ele representa vozes institucionais. Um texto de física, você só lê sobre física. E lá, digamos, as regras de correferência ou de argumentação são definidas pelas regras de paper do campo X. Por exemplo, detalhes absolutamente cruciais. É comum que cinco biólogos assinem um artigo. Dez médicos. É raro que dois linguistas assinem um artigo. Oito, jamais. Um romance, nunca. Por quê? Porque a própria distribuição, a própria regulamentação de quem pode assinar artigos é diferente de campo para campo. Não adianta você dizer, ah, mas eu conversei muito com fulano, ou não, fulano conversou muito comigo sobre romance, não sei por que na hora de publicar não somos coautores. Romance é, nós imaginamos ainda, por mais que tenhamos lido Barthes ou sobre a intertextualidade ou sobre os livros que falam de outros livros, nós ainda acreditamos piamente que o romance é a expressão de uma subjetividade. Então, ele só tem uma assinatura, um cara só. Às vezes, com pseudônimo, porque ele não quer contar que aquilo, ele não quer que você associe isso à figura dele, à pessoa dele. Embora a gente distinga também o autor do escritor, às vezes, talvez, com algum exagero. Então, eu queria dar dois exemplos para terminar muito rapidamente. Um é de uma viagem. Uma vez, eu fui ao México participar de um evento qualquer e, nessa mesma época, o Brasil jogava uma Copa das Confederações. O técnico era o Leão. Não sei se lembro. E eu li no jornal uma notinha sobre uma derrota do que o Brasil sofreu diante de não sei quem e lá dizia Los Amazônicos, ayer, Los Amazônicos. Eu li os Amazônicos e disse, mas que engraçado. Eles dizerem assim, os Amazônicos. Aí, eu perguntei lá para o pessoal, escuta, vocês acham que a gente são Amazônicos? Sim, claro, como não? Eu falei, mas nós não somos Amazônicos. A Amazônia é só um pedacinho do Brasil. Aí, eu disse, você não acha que nós somos Aztecas? Aí, eu falei, sim, mas vocês não são? Eu disse, mas vocês são Aztecas. Bom, veja, eles dizerem, os brasileiros, para lá, para lá, os Amazônicos não é uma questão de negociação. Para eles, é um imperativo. Eles têm que nos chamar de Amazônicos, assim como nós nos chamamos de Aztecas. E o segundo exemplo que eu queria dar era de um manifesto que foi publicado na USP, no ano passado, durante a invasão da polícia, ordenada pelo... Ah, não pode dizer. não pode dizer. Então, alguns diretores assinaram um manifesto apoiando a invasão da polícia. E o manifesto tinha um trecho que é o seguinte. Conclamamos toda a comunidade universitária o entendimento em torno do respeito ao direito de greve e da livre expressão das ideias, refutando qualquer tipo de violência, seja por grevistas ou por policiais. Ao mesmo tempo, enfatizamos que, nos termos da lei, as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas devem preservar o acesso ao trabalho sem causar ameaça ou dano às pessoas ou ao patrimônio público, como os que geraram, em primeira instância, a necessidade das ações judiciais de reintegração de posse e a subsequente presença da polícia no campus para seu cumprimento. Bom, essa palavra aqui, necessidade, necessidade, só está aqui porque os 20 e poucos caras que assinaram pertencem a, digamos, têm determinadas convicções políticas. Esse é um tipo do texto que começa dizendo todo mundo é livre, pode fazer o que quiser, mas... Então, o que aqui tem, por exemplo, necessidade, não casualidade ou a infelicidade ou a desgraça da polícia entrar no campus, a escolha da palavra necessidade não é uma escolha livre. Ela é óbvia para quem assinou, mas é claro que a polícia tinha que entrar no campus, porque os caras estavam fazendo baderna. Alguém me disse, mas isso é um... A gente resolve dizendo que é um problema de modalização. Sim, é um caso de modalidade, mas por que que é necessidade em vez de impossibilidade? Por que se não diz é impossível que a polícia ocupe um campus? Essa opção não é negociável. Tanto que os que não gostaram disso aqui, por exemplo, não assinaram. porque uma palavra começa a dividir duas comunidades, dividir dois grupos ideologicamente. Não tem conciliação, não tem negociação. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao Instituto, aos amigos que me convidaram para participar dessa mesa, foi um convite muito honroso. Tenho amigos de longa data aqui na UF, pessoas que entraram no meu universo acadêmico e afetivo há algum tempo, do meu tempo funcionalista, Mariângela, do Grupo Discurso e Gramática, Solange, e mais recentemente Betânia Mariane, que muito tem contribuído com as suas reflexões sobre o sujeito e o discurso para o meu trabalho. A gente tem estabelecido algumas parcerias e, mais recentemente, ainda a Vanice, com quem temos algumas confluências de trabalho e espero que a gente possa dialogar, vir a dialogar muito brevemente. Mas oportunidades como essa se apresentam de formas diferentes, assim como a gente tem oportunidade de novas interlocuções, mas também a gente começa a olhar para o próprio trabalho, a perceber as consistências e, principalmente, as inconsistências, as dificuldades que a gente vem enfrentando. Então, eles instigam a gente a refletir, a uma reflexão. Eu trabalho na interdisciplinaridade, ou, talvez, melhor dizendo, na transdisciplinaridade. Eu venho de um programa de pós-graduação, uma linguista, num programa de pós-graduação em memória social. Então, com uma interlocução entre docentes, pesquisadores de diferentes áreas, da história, das ciências sociais, da psicanálise, da filosofia, da ciência da informação. Enfim, é um terreno bastante complicado. Nós costumamos dizer lá que o trabalho no campo da memória social, visto como um campo transdisciplinar, ele é, ele tem construção. E a gente, eu estou trabalhando com um objeto que se constrói transdisciplinarmente. Isso não significa que são diferentes disciplinas olhando para um mesmo objeto. Não é isso. Ele é criado, a memória social, é criada como um novo objeto, de maneira transversal. quando problemas que eram próprios de um campo do saber atravessam os limites e fecundam outros campos do saber. Então, esse objeto não existe sem esse atravessamento. Isso aqui é uma posição de uma pesquisadora do programa que é a Jô Gondar. Bom, para melhor organizar a minha fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou, em primeiro lugar, eu vou delinear um pouco o campo, o conceito de memória social com que eu trabalho, historicizando um pouco a entrada nesse universo das ciências sociais do construto. Depois, eu vou focalizar mais especificamente a perspectiva discursiva em que eu me apoio, o AD, procurando destacar as relações entre o discurso e a memória que podem iluminar algumas das questões que permeiam o campo. E, por fim, eu vou mostrar alguns dos desdobramentos mais recentes do trabalho analítico que eu venho realizando. Então, eu vou me colocar aqui numa posição intermediária, eu vou ler e depois eu vou mostrar alguma coisa. Então, eu estou entre o antigo e o pós-moderno. Pois é, os estudos da memória social mais recentes tendem a reconhecer as dificuldades em conceituá-la a partir do campo em que emerge. Problemático, permeado de lutas e de relações de poder, em um embate constante entre a lembrança e o esquecimento. O conceito é inacabado, está em constante processo de construção. A dimensão social da memória foi inicialmente trabalhada por Maurice Robbax da escola sociológica francesa na primeira metade do século XX em meio ao processo de consolidação das ciências humanas e sociais. Duas obras concentram seu principal legado. A primeira é os quadros sociais da memória de 1925 publicada quando a Europa ainda sob impacto da primeira guerra mundial vivia a transformação de sociedades rurais tradicionais e autoritárias em sociedades urbanas, mais democráticas, modernas, industriais. E a segunda obra se intitula Memória Coletiva publicada em 1950, cinco anos após a morte de Robbax no campo de concentração. Deslocando a concepção de memória como ato individual de natureza psicológica predominante na época, Robbax formulou o conceito de memória coletiva. O autor não nega a existência de uma memória individual, mas entende que seu centro formador é a memória do grupo. Todas as nossas lembranças, mesmo aquelas que acreditamos mais individuais, como pensamentos e sentimentos, se relacionam com todo um conjunto de noções que muitos outros partilham conosco. Lugares, datas, formas de linguagem, raciocínios, ideias, aquilo que o autor considerava a vida material e moral dos grupos sociais de que fazemos ou fizemos parte. Os quadros sociais de memória propostos por Robbax na sua obra de 1925 incluem categorias como espaço e tempo, assim também como a linguagem. Para o autor é a linguagem e todo o sistema de convenções sociais que a sustenta, que nos permitem a cada instante reconstruir o passado. Na concepção de Robbax, a memória coletiva seria um dos pilares para o funcionamento da vida social, pois sem substratos comuns a sociedade não poderia funcionar. Para ilustrar seu argumento, utiliza a metáfora da orquestra, onde os músicos dependem de uma obra coletiva para executar uma peça harmoniosamente. Mas, como nos lembra Abreu, os autores, os autores, Regina Abreu, uma antropóloga também do programa, os autores são homens do seu tempo e os intelectuais da primeira geração da escola sociológica francesa, Dürkheim, Marcel Moos, Robbax, pensavam a memória coletiva como uma ação para combater os individualismos que inviabilizariam a vida em sociedade. As profundas mudanças nos modelos de sociedade, a crescente mobilidade social e individualização trouxeram novas questões para os estudiosos da memória social. Ao longo do tempo, o conceito foi apropriado, ressemantizado, a partir de posições teóricas distintas. Diferentes autores vão significar os termos memória coletiva e memória social. Jacques Legoff, por exemplo, da história, reserva o termo memória coletiva para os povos ágrafos, associando o termo memória social às sociedades com escrita. Seria, portanto, a possibilidade de construir uma história com documentos, o fator de distinção entre os dois tipos de memória, a coletiva e a social. Diferentes campos do conhecimento tomam a memória como objeto, formulam conceitos, configuram procedimentos analíticos, constata-se a sua polissemia, a possibilidade de sua inscrição por intermédio dos mais variados suportes e sistemas de símbolos simbólicos, a palavra, icônicos, as imagens indiciais, as marcas corporais, por exemplo. Gondar, que eu já citei anteriormente, em um texto intitulado Quatro Proposições sobre a Memória Social de 2005, observa que, como objeto de pesquisa, a memória social não pertence a nenhuma das disciplinas tradicionais e nenhuma goza do privilégio de produzir o seu conceito. propõe, então, a autora que se pense o conceito de memória de modo a que se venha contemplar suas diferentes faces. Então, ela faz quatro, ela chama quatro proposições. Primeiro, o conceito de memória social é transdisciplinar, produzido, estou citando, no entrecruzamento ou atravessamento entre diferentes campos do saber. se o historiador ou o cientista social interrogarem-se sobre a subjetividade, por exemplo, uma nova esfera de questões surgirá, com a necessidade de pensar a memória social. Segunda proposição, o conceito de memória social é ético e político. Se pode ser vista como reconstrução do passado, erigida a partir de quadros sociais bem definidos e delimitados, a memória social é também tecida por nossos afetos e por nossas expectativas diante do devir, podendo ser o foco de resistência no seio das relações de poder. Neste sentido, pensar a memória no presente é uma maneira de pensar o passado em função do futuro que se deseja, aportando um compromisso ético e político na construção da memória social. Terceira proposição, a memória social é uma construção processual, o que significa dizer que ela tem uma dimensão temporal. Não estamos falando nem de degradação, nem de evolução, mas de alteração, porque a tensão permanente, diferenças potenciais lutando para se firmar. E quarta proposição, a memória não se reduz à representação. As representações são apenas o referente estático da memória. A espera social está em permanente mudança e se pensarmos a memória como representação, estaremos desprezando as condições processuais de sua produção. Além disso, a memória também se exerce na esfera do irrepresentável, nos modos de sentir, nos gestos, nas práticas de si, nas ações políticas inovadoras. As representações são inventadas por nós a partir de uma novidade que nos afeta, de uma invenção singular que se repete e se propaga. bem, então, na interface com esta constelação de atributos da memória social, que passei a me interrogar sobre o papel da linguagem na sua construção. Afinal, é na linguagem que se constroem as culturas humanas. Consequentemente, a linguagem se apresenta como o locus privilegiado para os estudos que pretendem investigar as memórias que conectam o passado, o presente, dos grupos sociais e que orientarão as relações com o futuro. Passei, então, a considerar, a partir das menções que acabo de alencar, que a memória social se constitui discursivamente e que, como tal, é permeável às injunções históricas, políticas próprias dos processos de construção de sentidos e do funcionamento do discurso. A exterioridade não se apresenta como algo a que a linguagem e a memória se correlacionam. Pelo contrário, ela é parte de sua constituição. A vertente teórico-analítica de abordagem do discurso aqui me filio, a AD, toma o discurso como um objeto ao mesmo tempo linguístico e histórico. A novidade trazida pela AD no momento em que começa a se configurar como um corpo teórico-metodológico no final dos anos 60 e anos 70 está justamente em questionar as ciências sociais porque se iludem com a instrumentalidade da linguagem e utilizam a análise de conteúdo como instrumento analítico. De uma outra perspectiva, a AD vai mostrar que o sujeito e a significação não são transparentes porque mergulhados nas condições sócio-históricas em que se constituem e produzem o discurso. Os enunciados se inserem em redes históricas desculpa, os enunciados se inserem em redes de outros enunciados relacionando-se com enunciados anteriores, retomando-os, deslocando-os, desdobrando-os, sempre convocando um espaço de memória. Cabe então ao analista nas palavras de Foucault na arqueologia perguntar quais são as condições sejam elas econômicas, políticas, sociais que possibilitaram em certo momento histórico o aparecimento de um determinado enunciado e não outro em seu lugar. Da mesma forma nos perguntamos por que esta configuração da memória e não uma outra? Mas nos 40 anos de história da AD muita coisa mudou inicialmente fortemente vinculada às teses autosserianas para eles ideológicos a história como luta de classe a interpelação do sujeito AD sofreu muitos deslocamentos em sua base teórica devido a um conjunto de acontecimentos ocorridos durante a década de 80 e 90. As decepções políticas, a fragmentação das esquerdas, a crise do marxismo e do estruturalismo, a classe operária que desaparecia diante das novas reconfigurações econômicas, o advento das novas tecnologias de comunicação, enfim. agora eu estou me apoiando num texto de Gregorlin de 2004 que ela diz que há nesse momento então uma aproximação com a história, com Foucault e com Bakhtin. Dentre os deslocamentos provocados na base teórica na década de 90, é destaque sem comparação da ideia de heterogeneidade discursiva que se revela nas relações intradiscursivas e no interdiscurso, a história, as memórias discursivas e o foco na investigação de formas de circulação de sentidos e suas interrelações em dados momentos históricos. Essas mudanças transformaram também o corpo de análise. Se antes se trabalhava o discurso político e os textos escritos, o olhar do analista passou a perceber a heterogeneidade discursiva em suas diferentes materialidades. Sem perder de vista que o discurso acontece sempre no interior de outros discursos com os quais estabelece correlações, deslocamentos, o analista que questiona a memória no âmbito da AD deve ter a interdiscursividade como objeto, isto é, as redes de memória que produzem os sentidos em dada configuração sócio-histórica. O discurso emerge, então, em relação com o domínio de memória que convoca para que se torne inteligível. É nesse sentido que acredito a AD nos ajuda a compreender alguns dos mecanismos mobilizados na constituição da memória social. Se entendemos a memória social como um campo de disputas, um processo histórico em que se articulam lembranças e esquecimentos, podemos considerar que memória e discurso se constituem mutuamente em uma relação de interdependência. Os sentidos se constroem a partir de redes de memória que produzem um efeito imaginário de continuidade, de coerência, de completude, mas que se encontram sempre em movência, estabilizando-se em dados momentos, deslocando-se em outros. Bem, a partir desse momento eu vou focalizar um pouco mais os meus trabalhos mais recentes. Há alguns anos, nessa perspectiva que eu venho examinando práticas discursivas, midiáticas, em especial o discurso jornalístico. Mais especificamente, venho examinando as formas de construção do acontecimento no discurso a partir da seguinte hipótese de trabalho. Os meios de comunicação vêm assumindo o papel de principal formulador da memória, produzindo sentidos, investindo os acontecimentos de relevância histórica, tecendo os fios de memória a que serão filiados. O historiador Pierre Norat, no texto O Retorno do Fato, de 1976, argumenta que os meios de comunicação trouxeram de volta à cena o acontecimento, permitindo ao homem vivenciar a história contemporânea. O acontecimento, estou citando, é projetado, lançado na vida privada e oferecido sob a forma de espetáculo. A democracia do acontecimento e a sua espetacularidade, nos diz Norat, progrediram juntas. Ao tornar-se imediatamente público, o acontecimento contemporâneo nos transforma em voaies da atualidade. O acontecimento surge, então, antes do trabalho do tempo. É um acontecimento sem historiador, que demanda explicação e faz surgir também aquilo que não é factual, um conjunto de fenômenos sociais que demandam esclarecimento. De uma outra perspectiva, do campo do discurso, eu tomo emprestadas duas posições acerca do acontecimento. Uma de Paul Henry, texto de 1994, que nos diz que não há acontecimento, que não peça interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e consequências. E outra, que é anterior, deveria ter invertido isso, que entende o acontecimento, que é a de Peixê, no discurso Estrutura do Acontecimento, em que Peixê entende o acontecimento como ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória em uma dada conjuntura. Elemento não previsível que rompe com o imaginário constituído, ele demanda sentidos e interpretações, para que possa integrar-se a memória a uma rede de filiação de sentidos que permita sua compreensão. Mas, como ainda nos diz Peixê, a respeito do discurso jornalístico, o acontecimento remete a um conteúdo sociopolítico ao mesmo tempo, perfeitamente transparente e profundamente opaco. Se, por um lado, os meios de comunicação nomeiam e produzem explicações para os acontecimentos, por outro, a produção desses sentidos é determinada por uma lógica de poder que, com frequência, nos escapa e que exercita em praticamente todas as etapas da produção da notícia, na linha editorial, na reunião de pauta, onde a matéria é pré-configurada, na seleção dos assuntos, nas abordagens, nas entedições que, é claro, estão relacionadas ao jogo político e ao mercado. É nessa perspectiva que eu venho examinando um acontecimento que despertou nossa atenção quando discursivizado na imprensa. Em meio às discussões sobre as inúmeras intervenções urbanas programadas para acontecer na cidade do Rio de Janeiro, antes da realização das Olimpíadas, os cariocas, a partir de meados de 2008, começaram a ser informados sobre a construção de muros em torno de algumas favelas da cidade. Escrevendo-se em uma rede de formulações possíveis, na medida em que ganhavam forma, no concreto, o acontecimento dos muros reclamava sentidos, vinculando-se à memória de outros muros, a episódios da história política da cidade e a muitos outros sentidos disponibilizados pela memória. Para a maioria dos habitantes da cidade, no entanto, a polêmica desencadeada sobre a sua funcionalidade só se tornou conhecida pelos relatos dos jornais e dos telejornais. Por seu intermédio, conhecemos os projetos de urbanização, ouvimos as vozes das autoridades responsáveis, das lideranças comunitárias, dos especialistas, dos atores sociais convocados para dar sentido ao acontecimento. Como dito, como eu já disse anteriormente, o discurso jornalístico, nos interpela com relatos que chegam a nós embasados em uma lógica semiotizada que orienta a produção de sentidos, a percepção, a inteligibilidade, a interpretação dos acontecimentos. na análise realizada, esta lógica funciona na direção da construção do consenso sobre os muros. Consenso este produzido principalmente com a naturalização dos discursos de proteção ao meio ambiente. Eu recortei algumas sequências discursivas em que se percebe que o sítio, digamos assim, o sítio discursivo em que elas se situam, em que elas se fundamentam, está fortemente apoiado num discurso ambientalista. Muro, estanca, impacto ambiental, ameaça o meio ambiente, explica a pressa. O objetivo é impedir que a mata continue a ser devastada. construção no Dona Marta pretende impedir a expansão da comunidade em direção à mata. Uma outra formação discursiva, um outro espaço discursivo bastante aparente é esse. É uma formação discursiva do ordenamento urbano e de controle da criminalidade e da violência. são discursos que nos interpelam ideologicamente, produzindo um deslocamento dos sentidos das causas dos problemas e a despolitização da discussão do social. Enfim, as sequências que ilustram essa formação discursiva são as seguintes que eu selecionei. A revolução polêmica que ordena a cidade, os muros. O objetivo é restabelecer a ordem urbana, uma tentativa de mudar a realidade e emprestar alguma ordem ao caos. A gente quer botar ordem na cidade. Com parâmetros urbanísticos e regularização fundiária, teremos instrumentos mais eficazes de fiscalização. No corpus examinado, não se observa a equidade no que diz respeito a uma possível polifonia de vozes. Falam principalmente aqueles que defendem a construção dos muros, construindo sentidos fortemente vinculados à necessidade de expansão das favelas para proteger a marca circundante. São silenciados sentidos que indicam que a atual expansão das favelas cariocas é vertical, o que coloca em questão os argumentos em defesa da construção dos muros embasados na lógica da proteção ambiental. As favelas da zona sul carioca estão sofrendo um crescimento vertical desenfriado com a construção de prédios de vários andares, indicando uma forte especulação imobiliária com a valorização das unidades habitacionais existentes do perímetro a ser circundado pelos muros. São rechaçadas quaisquer alusões ao papel do muro como símbolo de exclusão. Pelo contrário, as redes de sentido tecidas na discursivização do acontecimento dos muros nas favelas cariocas destacam seu papel na construção do sentido de civilidade, garantido pela proteção ao meio ambiente, pela ordem e pela segurança. A integração à urbanidade da cidade que pressupõe a ordem e a legalidade é agora simbolizada pela construção dos muros. Inverte-se, portanto, a ordem vigente desde os momentos fundadores da favela da exclusão e da segregação com a simples construção de alguns quilômetros de muros de concreto. Eu recortei algumas falas. Esse é o muro da inclusão e não da segregação. Ele significa o fim da missão do poder público. Uma outra de um editorial da Isto É. O muro estanca o impacto ambiental, pavimento terreno para que uma política habitacional ganhe fôlego, organiza a comunidade e abre espaço para que o princípio da civilidade prevaleça. Não há apartheid ou movimento sectário. O direito de ir e vir dos moradores está garantido, com chances de maior segurança. Não estamos falando, agora, de William de Oliveira, que é um morador da Rocinha e é presidente do movimento popular das favelas, que é um movimento nacional, ele é o presidente nacional e estadual também. Não estamos falando de um muro que vai tirar a liberdade das pessoas ou separar a favela da cidade, mas de uma construção para preservar o meio ambiente. Eu acho que é interessante observar nessas falas que a construção desse consenso é feita, logo no início, com a negação do dissenso. Dissenso esse que não ganha voz. O dissenso vai ocorrer na superfície discursiva aqui nos jornais por intermédio justamente das falas que defendem e que justificam os muros. Então, não há, quando eu disse que não há uma equidade na distribuição dessa polifonia, é exatamente isso. Então, vai ser exatamente na negação é que a voz do outro, do dissenso, vai ocorrer. Eu omiti uma parte em que eu descrevia o meu pequeno corpo. Eu trabalhei com, nesse segmento da pesquisa, eu trabalhei com corpos do jornal O Globo. Foram todo 13 matérias do jornal O Globo da Veja e da Isto É. Então, eu trabalhei com imprensa de referência. Essa pesquisa está continuando e agora eu estou trabalhando com, estou começando a trabalhar com a imprensa não hegemônica, com a imprensa com uma mídia não hegemônica, com jornais dos movimentos sociais, com blogs e tal, onde eu espero encontrar falas que caminham em outra direção. Bom, eu já estou procurando finalizar. Aí eu volto, eu vou voltando para finalizar, eu volto. Ah, uma outra coisa que eu trouxe aqui também. Esse meu corpo ia até início de 2010. Naquele momento, estava sendo edificado o Muro da Rocinha. Acho que o Muro da Dona Marta, se não está completo, está quase completo. E, duas semanas atrás, eu me deparei com essa matéria. Isso significa o seguinte, o projeto, eu não tenho, ainda não conheço, eu não sei, a continuidade do projeto de construção dos muros. Não sei como ele está, se ele está continuando em outras favelas, mas, com relação aos morros do Leme, os muros parecem que estão sendo substituídos, não haverá edificação de muros, mas haverá becos limite. Enfim, as favelas do Leme serão circundadas por um caminho que está sendo chamado de becos limite. Então, a próxima matéria que eu vou examinar é exatamente essa, e vou procurar ver como isso está se configurando em outros espaços não hegemônicos. Então, finalizando, aí eu gostaria de voltar à reflexão acerca da memória, da ótica do discurso, e, para tal, eu vou fazer, eu vou ecoar a voz de Curtini num texto de 2008. as profundas reviravoltas das condições de produção do discurso político levam Curtini a pensar hoje uma discursividade marcada pelas estratégias discursivas da sociedade de consumo. Ele fala também das consequências de todas essas transformações, do estado líquido das discursividades políticas contemporâneas, focalizando principalmente as imagens, e ele vai dizer o seguinte, o campo da fala pública está atravessado, saturado por imagens, nas quais percebemos ao mesmo tempo a força do seu impacto e a instantaneidade de sua obsolescência. É crucial compreender como elas significam, como uma memória das imagens as atravessa e as organiza, atribuindo-lhes sentidos reconhecidos e partilhados pelos sujeitos. Podemos inferir, então, com Curtini que em tempos de volatilidade, esquecimento e discursividades líquidas, evidencia-se a necessidade da reflexão histórica e, nesse contexto, a noção de memória constitui-se, como ele mesmo diz, em um investimento interpretativo de grande alcance. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, como convidada da casa, de agradecer imensamente ao programa de estudos da linguagem pelo convite à comissão organizadora, a professora Lúcia Teixeira, que é a organizadora dessa mesa. Agora eu passo a falar de semiótica, que é uma teoria de estudos de texto e discurso. Então, eu escolhi, de fato, eu não sou uma especialista em textos humorísticos, não é essa a minha linha de pesquisa, eu só escolhi, exatamente, pegar um corpo de textos humorísticos porque para estabelecer o tal do diálogo, e também porque eu imagino que os textos que constroem efeitos de humor, eles geralmente são muito bem aceitos, nós já partimos de um engajamento afetivo com todos eles, então eu acredito que a discussão teórica, quando a gente pega um objeto assim, de grande aceitação, fica um pouco mais leve. Então, foi essa a minha motivação para escolher o objeto, mas eu não sou uma especialista em textos humorísticos ou nada disso. Bom, enfim, eu, de fato, sou uma pessoa muito otimista do ponto de vista, no que diz respeito aos diálogos que devem ser estabelecidos entre as diferentes vertentes do estudo de textos e discurso, não só dos estudos de texto e discurso, mas como um todo, eu tenho um percurso interdisciplinar próprio então, eu realmente acredito piamente nesses diálogos interdisciplinares, não só, não falo isso só retoricamente como a gente vê normalmente, né? E que nem sempre, porque muitas vezes a gente coloca as coisas como ah, não, semiótica é complementar a AD ou AD complementar a semiótica, mas que não precisamos passar por esse tipo de discussão, são realmente até, que ele disse assim, eles não são, o Sírio disse, não são nem equivalentes nem complementares, são explicações concorrentes, e eu acho que é por aí mesmo, e eu acho que as explicações concorrentes de todo modo, elas acabam por contribuir por uma visão mais densa, mais complexa, mais inteira, vamos dizer assim, dos textos e discursos. Então, começando falando de semiótica propriamente dita, só para a gente poder estabelecer um mínimo, para quem não é da área, um mínimo de pressupostos teóricos da semiótica francesa, ela se propõe como metodologia de análise de textos. Então, como diz a professora Diana Luz Pessoa de Barros, ela procura entender como o texto diz o que diz. É essa a preocupação da semiótica. Então, é o modo de construção textual que nos interessa. E a gente parte desse interesse e o simulacro metodológico desenvolvido é desenvolvido a partir exatamente dessa premissa básica. Então, para a semiótica francesa, o modo de dizer é tributário de estratégias postas em prática por um enunciador. Essas estratégias, estratégias enunciativas postas em prática, elas visam a estabelecer um diálogo com um enunciatário. Então, esse diálogo que se estabelece entre um enunciador e um enunciatário, nada mais é do que um fazer persuasivo. Então, portanto, as estratégias que esse enunciador lança a mão, elas sempre estão visando um perfil do para quem aquele texto foi construído. Então, ele vai escolher estas e não aquelas por conta disso, para que esse fazer persuasivo se dê da melhor maneira possível. E aqui vale também o diálogo com as duas outras falas de que o que a gente chama de enunciador e enunciatário na semiótica são, sim, sujeitos discursivos. Então, por exemplo, eu não sei, sinceramente, se o Machado de Assis, a pessoa Machado de Assis era um cara irônico com os familiares dele. Não faço ideia com relação a isso. Não sei isso. Mas, de todo modo, eu sei que o Machado de Assis que emana da obra de Machado de Assis é um cara irônico. E é com esse perfil que eu estou trabalhando na semiótica. Então, é um perfil, é uma voz que fala a partir daquilo que eu determino, a partir daquilo que foi falado, a partir daquilo que foi construído textualmente. Assim também vale para o enunciatário. O enunciatário, eu pego um texto infantil, não falo quem escreveu, não falo que é do Ziraldo, por exemplo, ou etc., ou qualquer outro autor infantil. Você já sabe que o enunciatário para quem aquele texto está direcionado é uma criança, pelas escolhas temáticas, pelo modo daqueles temas serem figurativizados, pelo modo de disposição dos elementos gráficos, etc. você pode elencar vários parâmetros que te permitam dizer que aquele texto visa um diálogo com uma criança. E você pode, dependendo da análise que você faz, você pode até dizer que é uma criança de classe média, é uma criança... Enfim. Então, o perfil do quem fala e o para quem fala na semiótica são sempre perfis discursivamente determinados. há sim um elemento de individualidade nesse perfil, porque trata-se de um ato enunciativo. Então, foram feitas escolhas, foram feitas escolhas, foram feitas delimitações discursivas para que aquele texto fosse construído daquela maneira e não de outra. Mas, de todo modo, a semiótica também não se furta a pensar que esse ato enunciativo, essa voz que se determinou no modo de enunciar e esse perfil do para quem esse texto se direcionou, eles têm uma inserção. Eles têm um quadro ideológico, eles têm uma inserção social e tudo mais. Então, a única questão que se coloca para a gente é que a gente vai chegar a esses elementos a partir dos dados que o texto nos coloca. Então, a gente parte, é aquela história do que a gente parte da emanência textual para chegar a esses elementos, a essas estratégias, aos perfis envolvidos e a própria ancoragem ideológica desses perfis, a gente chega a essa ancoragem a partir dos elementos que estão já enunciados no texto. Bom, então, a teoria, a semiótica francesa tem vários momentos. Ela é uma teoria razoavelmente recente, dos anos, meados dos anos 50, 60. Então, ela já teve um percurso interessante de reflexões sobre si mesma até. Então, num primeiro momento, a gente pode entender esses efeitos de sentido construídos para um fazer persuasivo da relação enunciador-enunciatário como produtos de relações internas entre constituintes do enunciado. Então, esse é o momento da teoria que é o momento do famoso percurso gerativo do sentido. Que a gente entende o percurso gerativo do sentido que organiza o conteúdo em níveis de abstração para entender quais são as escolhas que aquele enunciador fez no modo de dispor determinados conteúdos. Então, quais são as escolhas temáticas? Como que ele resolveu projetar as categorias de pessoa, espaço e tempo? Qual é o arranjo narrativo que esse enunciador escolheu fazer? Quais são as categorias semânticas mobilizadas nesse texto e assim sucessivamente? Então, vejam, isso tudo, o percurso gerativo, então, portanto, ele nada mais é do que esse modo de a gente entender, de a gente analisar, de a gente escamotear um arranjo que foi uma escolha do enunciador. Ele escolheu certas coisas e não outras porque ele pretende estabelecer um diálogo com aquele perfil de enunciatário. Bom, um outro momento da teoria diz respeito também ao perfil dos atores enunciativos envolvidos. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco um pouquinho melhor quando eu falar de temas e figuras, então, eu não vou me deter muito nisso aqui, agora, nesse momento, mas só para dizer que essas escolhas feitas pelo enunciador no modo de enunciar, elas são fortemente determinadas pelos perfis envolvidos. se você busca o fazer persuasivo, é aquilo que eu estava dizendo, se você tem uma criança como meta do seu texto, da sua construção textual, você tem que fazer escolhas temáticas, você tem que fazer escolhas narrativas e etc. Então, a partir de um determinado momento, ficou cada vez mais presente a questão do perfil dos atores discursivos, mas, especificamente, no que diz respeito à sua inserção social, a sua inserção do ponto de vista ideológico mesmo. Então, aí é toda a discussão sobre o etos constituído a partir do texto e o patos constituído também a partir dos elementos enunciados. Então, aí é nesse momento que a semiótica flerta com a retórica e também, ao meu ver, bastante com a análise do discurso, nesse quesito específico. e também, agora, mais recentemente, outro elemento que se... que foi trazido para a teoria, né, diz respeito aos regimes de interação. Então, volto a dizer, eu não quero que a gente perca a ideia do que está sendo, do que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é um fazer persuasivo. Então, a gente tem como mexer nessa construção dos elementos internos, como eu estava dizendo, seja de conteúdo no percurso, seja de elementos de expressão, escolhas cromáticas, escolhas etc, etc. A gente tem que levar em consideração a inserção dos dois atores discursivos em jogo. E a gente tem que levar em consideração também as previsões que o texto faz do ponto de vista de manipulação sensorial desse anunciatário. Mas, volto a dizer, a gente não está aqui fugindo do simulacro de sujeito discursivo. porque quando eu digo quando eu falo de regimes de interação, quando eu vou falar agora do ponto de vista de uma manipulação perceptiva desse anunciatário, eu estou falando de uma manipulação perceptiva prevista no texto. Uma manipulação perceptiva dada a partir como modo de interação do texto, construída no texto. nesse sentido, eu acho que pode flertar sim e pode estabelecer diálogos da mesma forma com o pessoal de cognição. Eu mesma já ensaiei alguns diálogos nesse sentido. Mas a gente não precisa abandonar as premissas básicas e nem confundi-las em nome disso. Então, aqui, eu volto a dizer, quando eu falo de campo perceptivo, eu estou falando de previsões do texto, previsões de modos de interação já definidas no ato enunciativo. Bom, então, só para passar rapidamente, para a gente não ficar muito na teoria e já passar para o humor de uma vez, a semiótica, essa abordagem intensiva dentro da semiótica francesa, que é proposta por Claude Zilberberg e Jacques Fontanille, ela tem algumas previsões e algumas e alguns pressupostos teóricos. Deixa eu só voltar aqui, que valem a pena a gente citar, mesmo que oblicuamente. A questão que se coloca, então, a semiótica tensiva ou a abordagem intensiva na semiótica francesa, ela veio para exatamente trazer para a teoria algo que era deixado de lado, que é a manipulação sensorial. O elemento sensível, o engajamento afetivo que o texto também propõe ao enunciatário, para além dos elementos inteligíveis, para além das construções, para além do fazer persuasivo no que diz respeito aos elementos inteligíveis. Então, para isso, há um modelo de organização do campo perceptivo desse enunciatário. então, bem rapidamente, bem grosseiramente, a ideia é a seguinte, quando um enunciador enuncia, quando ele se vale de certas escolhas no seu ato enunciativo, ele também propõe modos de interação ao enunciatário. Esses modos de interação podem ser, agora vou tratar de dois polos só por razões didáticas, mas todo um contínuo poderia ser levado em consideração. Então, você pode, você como um enunciador, ele pode construir um texto cujo primeiro contato que ele propõe com o enunciatário seja um susto. Sabe aqueles textos que a gente olha e fala assim, hã? Ou, putz, a gente não sabe muito bem, a gente nem sabe muito, isso é paulista, já ouvi aqui. Elas não me largam. Mas, enfim, então, caraca! Beleza. Então, pronto. Então, esse que a gente fala, caraca, é um modo de interação previsto do texto. Então, por exemplo, o enunciador, nesse caso, ele criou equivalências, ele criou um efeito de absurdo, ele cria, ele constrói um elemento surpresa como primeiro contato com o texto. Isso é uma estratégia de manipulação, é uma estratégia nesse fazer persuasivo. Então, aqui é isso que eu estou chamando de impacto da novidade. Então, muitos dos textos, por exemplo, só para citar rapidamente, de arte contemporânea, propõe esse tipo de contrato com o enunciatário. Você chega e faz ãn? E, às vezes, você chega e faz ãn? E fica no ãn? Você sai no ãn dali. E era esse o contrato previsto. Às vezes, você tem esse primeiro contato com o texto e o próprio enunciador define nas suas estratégias enunciativas um modo de você começar a olhar e definir. Ah, isso daqui é um rosto. Por exemplo, estou dando um exemplo, mas podia ser numa linguagem verbal, visual, cinematográfica, qualquer que seja. Então, se eu pegar aqui num quadro, por exemplo, eu vou falar isso é um rosto, isso é, estou entendendo. Enfim, então, o que esse enunciador propôs enquanto contrato? Um impacto inicial que te faz, que te convida a fazer percursos internos do olhar e faz com que você comece a criar percursos que façam com que você entenda ou você consiga montar uma versão inteligível daquilo. Ah, é um rosto, aqui é um olho, aqui tem um nariz, etc, etc. Então, quando é assim o contrato previsto, a gente diz que tem um impacto da novidade e que, a partir daí, você vai desacelerando o texto. você vai descendo, que eu não estou conseguindo aqui com o cursor, mas você vai descendo nesse gráfico até algo confortável. Ah, é um autorretrato, por exemplo. Agora, há aqueles textos que manipulam pelo oposto, que são, por exemplo, textos, sei lá, eu gosto de dar exemplo das propagandas de margarina. propaganda de margarina, você não precisa assistir, você precisa assistir dois minutos, não, que dois minutos? Dois segundos. Uma primeira sequenciazinha, você já sabe todo o resto da propaganda. Papai e mamãe estão na cozinha, não sei o quê, eles estão felizes, mamãe está preparando café, etc, etc, etc. Então, isso é um texto cujo enunciador está propondo ao enunciatário algo confortável. Você nem precisa, você chegar até o fim dessa propaganda é uma redundância, porque você já sabe tudo aquilo. Então, você está sendo realmente levado pelo conforto do conhecido. Outro texto que eu gosto de dar como exemplo dessa manipulação pelo conforto do conhecido são os filmes do Van Damme. Os filmes do Van Damme são assim também. Você assiste os primeiros três minutos, você já sabe o que vai acontecer, quem é o bom, quem é o mal, quando ele vai lutar, ele não vai, não sei o quê, quem é o comunista, quem não sei o quê. Você sabe tudo. Você não precisa assistir o filme, mas você assiste, porque o contrato estabelecido com o enunciatário ali previsto é exatamente o conforto. Então, nesse polo do conforto do conhecido, a gente geralmente fala que o sujeito, o modo de diálogo é de um certo... O sujeito é um pouco apassivado, não apassivado da D, mas apassivado sensorialmente, no sentido de que tudo já é dado, você está só em contato com uma redundância. Então, esses são dois extremos, vamos dizer assim, de um contrato enunciativo entre esse enunciador e o enunciatário e são elementos, volto a dizer, já previstos no texto, previstos no modo de enunciar. Então, com isso em mente, eu resolvi pegar os textos de humor e a primeira pergunta que eu acho que... A primeira pergunta que eu me fiz quando eu falei, bom, deixa eu pegar uns textos de humor aqui para ver, que eu tinha lido o livro do professor Sírio e tinha gostado bastante de muitas das coisas que ele falou e eu falei, e se a gente tratar semioticamente disso, como que poderia... como que a gente poderia tratar essas mesmas coisas semioticamente? Então, a primeira pergunta que me fiz foi, por que a gente não pode explicar a piada? Por que quando a gente explica a piada, ela perde a graça? Todo mundo já falou isso uma vez na vida, já não falou? Agora, a gente já se perguntou do porquê disso, do ponto de vista de construção de linguagem? Então, a ideia é a seguinte, e essa é a hipótese de trabalho que eu vou levar até o fim, esses meus dez minutos aí que faltam, um pouquinho menos, não é, Lúcia? O efeito de humor, ele depende desse efeito de absurdo, ele depende de surpresa, ele depende de quebra de expectativa. Isso, se você pega no próprio livro do professor Círio, de maneiras diferentes isso está falado, e mesmo em outras, em outros estudos de humor com outras metodologias, sempre o elemento surpresa é posto como um elemento necessário para a construção do efeito de humor. Até os humoristas dizem isso. Marcelo Taz, outro dia, numa entrevista para aquela TV Estadão, ele diz assim, ah, esses programas ao vivo de humor, eles são arriscados. Eles são arriscados porque o humor depende de surpresa. Então, portanto, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, você veja que todo mundo, é consensual a ideia de que precisa desse elemento, dessa quebra de expectativa, desse elemento surpresa na construção de efeito de sentido de humor. Então, do ponto de vista tensivo, como vocês já imaginam, pelo que eu falei um pouquinho antes, isso significa que a gente está dizendo que para a construção de efeito de sentido do humor, você precisa daquele tipo de manipulação que diz respeito a esse impacto do desconhecido, essa surpresa, esse uau que eu disse, putz, caraca, etc. Então, faz parte da construção do efeito de humor esse tipo de manipulação que a gente chama de manipulação sensível, porque é algo que, num primeiro momento, não está previsto naquele encadeamento inteligível do texto, que você fala isso, então aquilo, então aquilo. Não, você simplesmente fala hã? Então, a ideia é essa. Aí eu falei, então será, como é que, vamos olhar, então, nos textos de humor para ver que tipo de estratégias esse enunciador lança a mão para criar esse impacto, para criar essa conformação abrupta, como a gente diz em semiótiquês, de valores no campo perceptivo do enunciatário, que, para a gente que estuda semiótica atensiva, é o mesmo que dizer construir um texto em andamento acelerado. Então, agora eu vou tentar mostrar o que é construir o texto em andamento acelerado para esse tipo de manipulação do enunciatário. Então, eu peguei, assim, alguns elementos que eu considero elementos aceleradores, como eu diz assim, de conteúdo, e sempre com isso em mente, a gente está tentando entender como que esse efeito de absurdo, esse efeito de surpresa é construído nesses textos de humor. Então, o primeiro deles é a plurisotopia, que nada mais é do que um paralelismo de percursos temáticos figurativos. No caso aqui dos textos de humor, em princípio, dispares. Porque você tem um percurso temático figurativo que está sendo posto em paralelo no mesmo texto, o enunciador escolheu colocar dois percursos que, em princípio, não tinham nada a ver um com o outro. Ele está ligando os dois, de alguma maneira. Isso, em si, causa surpresa. a catálise, que eu já vou explicar o que é, e o sincretismo, que eu não vou ter tempo de explicar, mas tudo bem. Vocês saibam que está na listinha, numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente conversa sobre isso. Mas, enfim. Então, por exemplo, aqui nessa tirinha dos malvados do André Dahmer, tem aqui a Escola de Natação Malvadiana. Aprenda a nadar bebendo água. Então, você tem aqui. Eu estou lendo porque talvez lá atrás o pessoal não leia. Eu sei que vocês sabem ler. Mas, enfim, Representação Simbólica do Ingênua, o rapazinho, livro sobre como manter casamentos, perder peso e subir na vida, o outro. Certezas Equivocadas, Conceitos Baratos e Sonhos Pré-Fabricados no Castelinho e Escola da Vida, a onda que vem vindo. Então, vocês estão vendo que, em princípio, você tem dois percursos figurativos postos em paralelo. E que a construção da figura de uma praia tem a ver com esse outro percursos figurativo dos livros de autoajuda, como salvar casamentos, etc. Em princípio, você não tem nenhuma ligação entre eles. Então, o modo desse enunciador colocá-los em paralelo, um conteúdo posto visualmente e o outro conteúdo está sendo posto verbalmente. Mas, ambos fazem parte da construção final de efeito de sentido. Então, esse paralelismo dessas isotopias díspores é um elemento que cria esse susto. E, por exemplo, se a gente entrar pelo terreno dos estereótipos, aí você tem milhares dessas construções de pluralizotopia, paralelismo de isotopias díspores. Por exemplo, eu peguei aqui do Casseta e Planeta, do Planeta Diário, perdão, que é o anterior, a sogra, Sogra, Batropo Sogrum, é um réptil ofídio da família dos crotalídeos, mais exatamente dos escotalídeos, de gênero botropes, peçonhento que vê novela e faz tricô. Então, como vocês podem ver, você tem um percurso temático-figurativo aí da cobra e etc, etc, e de uma pessoa, né, cobra que faz tricô, enfim, é essa associação inusitada que gera essa surpresa. Então, só para falar bem rapidamente, porque eu não estou com muito mais tempo, a gente, então, não pode esquecer o seguinte, temas, no caso da semiótica, no nosso jargão, são organizações conceituais abstratas, como, por exemplo, felicidade, justiça e corrupção. Figuras correspondem ao nível de concretização desses temas, né, então, por exemplo, o tema da violência, a gente pode figurativizar por um assalto, tá vendo, é uma concretização específica, pela caracterização de uma situação de guerra, um pai de família que bate nos filhos. Então, esses três são modos de figurativizar o tema da violência e eles têm em comum o traço agressão física. Você pode pegar a violência, esse tema da violência e figurativizar pela humilhação de um aluno em sala de aula, a chantagem de familiares no caso de sequestro ou pela punição que fere a dignidade de um empregado em ambiente de trabalho, que é o tal do bullying, né? Então, você veja que aqui o traço comum de todas essas situações figurativas é a agressão psicológica. Então, você veja que... Por que eu trouxe isso aqui nesse momento? Para dizer que para a semiótica, esse posicionamento ideológico do enunciador, ele é tirado muitas vezes, a gente pode tirar muitas vezes do modo como esse enunciador figurativiza temas, né? Então, por exemplo, eu vi uma vez uma reportagem no Fantástico de uma mulher que estava fazendo uma tese sobre bullying e aí todo mundo que era entrevistado falava, não, isso é um horror, é uma violência, não sei o quê. A hora que o jornalista entrevistou a própria mulher, ela falou assim, é, de repente, em curto prazo, pode até ter seu efeito, né? Aí, olha que interessante, porque esse enunciador que falou isso está dizendo o quê? Está dizendo que o bullying para ela não é a figurativização do tema de violência, não é uma violência. Então, para esse enunciador, o quadro ideológico desse enunciador diz o seguinte, só o traço agressão psicológica compõe uma figura que concretiza o tema da violência, tradução, desculpa, agressão física compõe uma figura que concretiza o tema da violência. A agressão psicológica já não. Então, com isso, eu já tirei do texto um quadro ideológico desse enunciador e desse diálogo que está sendo estabelecido. Certo? E essa inserção ideológica, esse quadro, esse modo de ver do enunciador, ele também define quais são os intertextos que vão ser escolhidos nesse diálogo e etc. Então, por exemplo, aqui nesse quadrinho que a gente tem aqui, eu estou pegando sempre o André Damer para mostrar as diferentes opções que um mesmo enunciador pode ter no modo de enunciar. Então, aqui, que recado deixaremos para as futuras gerações? Tamanho não é documento. Olha o tamanho da árvore caída. Então, aqui nós temos tanto aquele paralelismo das isotopias, mas nós temos o intertexto aqui também, porque esse negócio do tamanho não é documento em geral diz respeito a uma leitura sexual e tudo mais. Hã? Eu tenho que explicar a piada aqui, meu Deus, eu vim aqui para isso. Enfim. Então, a ideia é a seguinte, todos esses percursos temático-figurativos, eu já estou me encaminhando para o final, mas todos esses percursos temático-figurativos, eles podem ser, então, colocados em paralelo, eles podem ser trazidos juntos com o auxílio de alguns elementos, por exemplo, os conectores de isotopia. aqui nesse caso A, o desemprego cai e torce o tornozelo, tirei do cacete planeta também. Ou então, no B, banqueiro fica preso em engarrafamento, mas justiça manda soltar. Veja, o enunciador, ele está se valendo de conectores de isotopia, lembrando, cada isotopia é uma linha temático-figurativa, então o conector cai, liga duas linhas temático-figurativas, elas não estão explícitas, ambas não estão explícitas, mas elas estão ali pelo conector. E, do mesmo modo, fica preso. Você está estático no engarrafamento, mas você está encarcerado também. Então, você tem duas linhas que estão sendo postas, não totalmente explícitas, mas presentes, vamos dizer assim, pelo conector. Aqui também. Até japoneses acham o mínimo ridículo. É política salarial. Aqui tirei do planeta diário também. Veja, você tem uma isotopia em que mínimo é o salário mínimo, porque está ali em cima posto política salarial, e você tem, de novo, essa mesma questão que foi posta antes do mínimo. Enfim, o resto vocês já entenderam. O último elemento que eu trago aqui para essa questão dos percursos temáticos figurativos diz respeito ao desencadeador de isotopia. O conector, então, ele conecta dois percursos temáticos figurativos. Já o desencadeador, ele coloca, ele inaugura um percurso temático figurativo no final do texto. Então, aqui, por exemplo, voltando ao André Damer. utópica aldeia de los locos extremo leste do Zinnigistão. Aí está aqui. Bom dia, adorável sogra. Bom dia, esposa querida. Aí o narrador. Sem famílias vivem em total harmonia, amor, perdão e desapego aos bens materiais. São ideologias valorizadas. Aí, fique com todo o meu dinheiro, irmão. Aceitaria carinho, irmão. Jejum e longas caminhadas são praticadas em busca da elevação do espírito. Baratas merecem respeito. Vermes merecem respeito. Maluf merecem respeito. Veja, quando você põe Maluf merece respeito, você abriu um campo semântico inexistente até então que diz respeito a uma leitura política da questão. E não esquecendo que você está agrupando Maluf por traços semânticos comuns a baratas e vermes. Você está agrupando ali. Então, portanto, isso é um desencadeador. E, por final, a última mesmo questão que eu vou colocar é o que eu chamei, é o que a semiótica chama de catálise. Que é quando a piada coloca um elemento, quando o enunciador, ao enunciar, deixa lacunas de sentido para o enunciatário preencher. Isso a gente chama na semiótica de catálise. esse termo ou mesmo todo o conceito a semiótica herda do Iomslev. Então, a catálise é exatamente essa reconstrução que é pedida pelo enunciador para o enunciatário. Então, os quadrinhos fazem muito isso. Mas, por exemplo, tirei do livro do professor Círio. Esse aqui. O gaúcho pergunta à mulher onde escondeu a bombacha de festa. Aqui tem zíper atrás. veja, tirei da página 45 do livro do professor Círio aqui. Veja, essa piada demanda do enunciatário a construção de uma narrativa para você entender. Certo? Ah, bababá, bababá. Pronto, a narrativa você já sabe. Aqui também, nessa daqui, a mesma coisa. Já dispomos de remédio aqui, o André Dama de novo, só para manter o paralelismo. Já dispomos de remédios para dormir, transar, dançar, sorrir, suportar o trabalho. Algum conselho para drogados de primeira viagem? Não tente suportar o trabalho com remédios para dançar e transar. Veja, aqui também, você vê, o enunciador demanda do enunciatário uma construção narrativa e mais que isso até. Um percurso temático figurativo que fala remédio para transar serve para não sei o que e, por isso, é incompatível com o trabalhar e etc, etc. Então, só para finalizar, para fechar, o que eu quis dizer foi que as estratégias, então, de que o enunciador lança a mão, que são essas que eu mostrei, o paralelismo de linhas temático figurativas dispares, o uso de conectores e desencadeadores de isotopia e os enunciados que se valem de necessidade de muita catálise por parte do enunciatário, eles são enunciados que causam essa surpresa, esse susto, exatamente porque são enunciados construindo em alto andamento. Por que alto andamento? Porque você está dando muito conteúdo para ser processado por aquele enunciatário de um momento só. Então, por exemplo, se você tem que montar uma narrativa só instantaneamente, é muito conteúdo para você processar. Então, no primeiro momento, você não processa, você só leva aquele susto, mas, enfim, o processamento disso está no segundo plano e daí, dele depende o efeito de humor. Assim como o é que que sogra tem a ver com cobra ou, assim, da mesma maneira, o uso dos desencadeadores de isotopia que, no final do texto, abre um campo semântico que não existia previamente e, a partir do qual, você relê o texto abruptamente a partir daquela nova inserção semântica. Então, por isso, são aceleradores de conteúdo, por isso, todo o texto que constrói o efeito de humor é um texto que propõe a manipulação aqui no impacto da novidade. E daí, sim, a resposta da pergunta. A gente não pode explicar a piada exatamente porque a gente não pode desacelerar o conteúdo. Porque, se a gente desacelerar e aquela coisa inusitada se transformar em ser isso, então aquilo, ser isso, então aquilo, entendi, você desacelerou o conteúdo e foi para o conforto do conhecido e, portanto, essa manipulação sensível necessária para a construção do efeito de humor se desfez. Então, é isso, gente. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, se cada um pudesse comentar um pouquinho, porque eu acho que o que ficou muito evidente agora com a fala da Renata é a questão e também na fala do Sírio, mostrando as diferenças da linguística textual para análise, para AD, que é a questão do sujeito, quer dizer, que sujeito está sendo pressuposto não só nessas teorias abordadas aqui, mas em várias teorias. Eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente, inclusive, ver essas diferenças, explicar os diferentes olhares. Então, por exemplo, a Renata aqui falou várias vezes que o sujeito elege, que ele faz escolhas e que o texto fala e que há. Então, assim, é um sujeito, me pareceu, bastante diferente dos sujeitos, tanto da fala da Lúcia quanto da AD, que o Sírio estava falando. Mas eu não consigo ver, assim, haveria um encontro desses dois sujeitos? Quer dizer, o Sírio parece não contemplar esse flerte do sujeito assujeitado e do sujeito do livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, na fala da Renata, eu não consigo imaginar a gente entender a piada do gaúcho sem ter um pressuposto dessa ideologia sobre o gaúcho. senão você nem entende mesmo, você vai ter que contar toda aquela historinha e não vai achar engraçado. Ou então, por exemplo, da questão, dos exemplos também da Lúcia, quer dizer, a construção também, se não haveria nenhuma escolha também por parte do sujeito, de ele eleger, por exemplo, o que o Sírio falou, falar os bandidos ou falar dos jovens da Barra, quer dizer que não há alguma articulação entre o sujeito do acontecimento e esse sujeito assujeitado que é sem ideia de como suas instâncias inconsciências ideológicas ou do desejo atuam sobre ele. Quem quisesse saber o que eu penso nesse momento, hoje, nessa fase, sobre essa questão do sujeito, eu podia dizer duas coisas. Eu acho que tem uma questão resolvida do meu ponto de vista. Acho que Descartes não seria mais ouvido hoje, dizendo, nós somos cogito. Por que Freud? Por que Marx? Por que? Porque mostraram que há outros ingredientes tão relevantes quanto esse e, eventualmente, mais relevantes do que a razão na determinação do que os sujeitos são. O segundo comentário que eu faria, mas aí é propaganda, aí não vale. No livro que eu publiquei recentemente, eu incluí um texto em que eu falava de sujeito e eu dizia que eu ia contar um pouquinho a minha historinha de contato com essa questão. Eu dizia que é uma questão não resolvida, é uma questão que tem uma porteira fechada, mas no que se refere ao resto dos problemas, a questão está aberta. Depois, eu citava uma série de fragmentos que eu introduzia assim, textos que fazem minha cabeça. Então, tem lá um texto do Gilles Deleuze, que diz, o estruturalismo não nega o sujeito, ele esmigalha. Não é que não tem sujeito, o sujeito está dividido, está espalhado em todos os lugares. Foucault não é que nega, tem sujeito, só que depende das formações discursivas. Num texto que o Foucault escreve que se chama Inútil Revoltar-se, ele fala, o resumo dele é o seguinte, ninguém tem o direito de dizer para os outros não se revoltem. Você não precisa nem concordar com a revolta deles, não precisa nem achar que eles vão fazer uma coisa melhor do que a que está. Mas o que interessa do que ele diz é, é por isso que o sujeito existe na história. Toda revolta é a demonstração de que há um sujeito agindo, atuando, etc. Talvez uma das melhores frases seja do estudador italiano, lá, como é que é, o cara, o queijos vermes. Ginsburg fala que o sujeito está dentro de uma espécie de gaiola com grades, nas quais ele exerce a sua liberdade condicionada. Eu gosto tanto da ideia da gaiola, em que ele está preso, mas ela não é do tamanho do corpo e ela é gradeada, ou seja, ele vê o que está acontecendo. Então, ele não é livre, não é absoluto, as sociedades não começam com o sujeito, não acredito que você melhore uma sociedade melhorando antes os sujeitos, não acredito, porque essa é a solução liberal, clássica, iluminista, etc. Eu acho que as coisas são muito complicadas, complexas, e no que se refere especificamente ao campo do discurso, eu diria que o sujeito é, de fato, perceptível nos textos, e ele é diferente segundo os textos. Então, se você é um físico, isso é sempre, num domingo, eu li aí que 90% dos físicos que passam em concursos são adeptos das teorias das cordas, ou seja, os adeptos das outras teorias não passam em concurso. Então, você pode ser um físico rebelde, só que você não vai passar em concurso. Então, se você quer publicar, você tem que ser físico das cordas. Eu não sei se no nosso campo existem coisas desse tipo, a revista tal é da sócio, da gerativa, da AD, da pragmática e tal. Então, se você quer publicar lá, seja um pragmaticista. Acredite você ou não. Não sei, não quero dizer isso. Mas é óbvio, por exemplo, que certos campos discursivos pedem que você seja inventivo e não regrado. Por exemplo, se você quer ser publicitário, é melhor você não repetir as propagandas. É melhor você fazer uma nova. Então, se você quiser ser, sei lá, um candidato ao Banco Central, talvez seja melhor aderir as teorias econômicas dominantes. Então, acho que o sujeito é diferente em textos diferentes. Acho que uma coisa é você, num anúncio de, na internet, você diz, jovem senhor disponível, eu não sei quem é você, mas lendo aquele texto digo, esse cara deve ser, deve ser, deve ser. Então, acho que há muitas facetas, muitas maneiras de ser sujeito. bom, eu só vou falar da semiótica, porque aqui eu não vou entrar em comparação, porque eu não tenho lastro para isso. Mas, de todo modo, do ponto de vista da semiótica, e até para tocar especificamente na sua pergunta sobre a piada do gaúcho, a questão que se coloca é a seguinte, a gente entende o sujeito, aquele sujeito que emana do ato enunciativo. Esse é o sujeito da semiótica. Agora, aí, a sua pergunta, bom, tá bom, você construiu o sujeito da enunciação, bipartido em enunciador e enunciatário, que implica o diálogo, um sujeito que implica já o ponto de vista dialógico, agora, de todo modo, ele se construiu num modo reiterado de enunciar. Então, por exemplo, se você pegar o José Simão, por exemplo, da Folha, e se o José Simão, geralmente os textos dele são textos de humor, para quem não sei, se todo mundo conhece, se ele resolver fazer um artigo sobre, sei lá, a catástrofe daquele acidente de avião da Air France há pouco tempo atrás, ele pode escrever um texto super sério sobre aquilo, como ouvido e tudo mais, que no dia seguinte você pode ter certeza que um monte de gente vai escrever para a Folha, onde ele está agora? dizendo nossa, mas que mau gosto fazer piada com a dor de uma tragédia. E, de fato, ele não estava fazendo piada. Por quê? A reiteração no modo de enunciar cria um... é uma memória, exatamente. Cria o sujeito. Então, é com esse sujeito que nós trabalhamos na semiótica. Agora, de todo modo, você, também na semiótica, você cria esse sujeito nessa estabilização do modo de enunciar e a gente não nega de maneira alguma a inserção sócio-histórica desse sujeito. A questão que se coloca é que a gente chega a ela a partir da... quer dizer, de mão... talvez mão oposta com relação à AD. A gente chega a ela a partir do modo de enunciar. Então, até há pouco tempo, por exemplo, o Fiorin vai sair no próximo Caderno de Letras. Já faço o merchandising aqui da coisa. O Fiorin fez um texto sobre o sujeito parnasiano versus o sujeito romântico, eu acho. E ele... então, ele constrói esse perfil do sujeito parnasiano e do sujeito romântico a partir das recorrências do modo de enunciar. e o sujeito parnasiano, então, a gente definiu uma inserção para ele. E tudo que é ser parnasiano está sendo levado em consideração a partir desse momento. Então, assim também, por exemplo, o homem barroco. Nós podemos construir o perfil do homem barroco a partir da reiteração do modo do homem barroco enunciar e não fechar os olhos para essa inserção, que é isso que, como eu disse em um determinado momento, que é toda essa discussão hoje em dia na semiótica do etos e patos enunciativo, que tem que entrar em discussão quando você está fazendo análise do texto. Então, no caso do gaúcho, é isso. Quer dizer, a resposta vai passar por isso. Você tem um sujeito construído nesse modo de... No livro do Sírio tem piada de gaúcho, piadas de loiras, piadas de papagaio, piadas de português, piadas de não sei o quê. Cada grupo desse é uma voz. É uma voz que tem sua inserção e cuja inserção tem que ser levada em consideração no momento da sua análise. Está bom? Obrigada. Eu queria agradecer muito de novo ao Sírio, à Renata, à Lúcia, que nos deram hoje aqui belas palestras e belas reflexões que poderão nos acompanhar por bastante tempo. Agradeço muito a presença de todos. a presença de todos. e a presença de todos. vai somando e a presença nava A presença de todos... que eu pulse o